Música Ih, que ajuda aí cara, que ajuda eu sou médico cara Tu é médico tu? É, sou médico, sou médico É não, é Não sou não, aí, pronto Solteira aí, solteira aí, levanta a mão, solteira aí, levanta a mão Calma, calma, calma Tu mesmo, tu mesmo Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Socorro nada Tô até gostando desse negócio Eu tava passando ali na rua Fala meu píncipe Isso mesmo, perdendo as vagabundagens É isso aí Pra cima dele, pra cima dele Cara, que isso Aí eu peguei e falei que podia Ele tá mentindo, ele tá mentindo, mentiroso Ele tá mentindo, boy Ele tá mentindo, boy Ele tá mentindo Tranquilo, valeu Tranquilo, valeu Caraca, tu me salvou mais, tu me salvou, ainda bem Caga que eu te salvei, cara Caga que eu te salvei, cara Tu tentou me entregar, mas tu me salvou Tá vendo como é que é? Tá vendo aí? Tá vendo? Depois você não confia no pai Entendeu? Ó, ó, ó Vai lá Olha, pá Olha, tu não faz isso não Agora tu ameaçou o homem errado Guardei, guardei, guardei Não, guardei, guardei Ameaçou o homem errado Ameaçou o médico maluco Tu ameaçou o homem errado Tu ameaçou o homem errado Ninguém mandou tu me ameaçar Você me ameaçou com a arma Você não pode fazer isso não Não pode mexer que tem cara Quem tá quieto E eu aprendi nessa vida Que eu não posso dar mole, entendeu? Que as pessoas me matam por qualquer coisa Não pode se dar mole Deixa eu fazer uma pergunta Não, deixa eu, calma Eu vou fazer as perguntas aqui pra você E você me responde, tá? Vamos lá Olha só Nossa Pergunta valendo o tratamento Você Você tem quatro opções Pra responder A pergunta valendo o tratamento Quem foi o homem que descobriu o Brasil? A resposta número um diz que foi o Pelé A resposta número dois diz que foi o Zagallo A resposta número três diz que foi Valéria Valença E a resposta número quatro diz que foi Cabral Pedro Álvares Cabral Qual é a resposta certa? Oi, doutor Eu acho que foi o Pelé Você está certo disso, irmão? Positivo Ele era o rei, né? Que chamava ele Você está certo disso, irmão? Positivo Você está certo disso, irmão? No meu coração é o Pelé Mas na escola ensina o Pedro Álvares Cabral Você pode pedir ajuda aos caralhos Você pode pedir ajuda às prostitutas Eu quero o caralho Você quer ajuda do caralho, é? Quer ajuda do caralho? Dá ele mil vezes Ai Ai, tudo bem Olha só Aê, acertou Certa resposta Aê Muito bem Foi o Pelé Oi, Lola Amei O que foi? Pô, tu ganhou seu tratamento aí, meu pince Vem, tamo junto, tá? Ainda, doutor Você é muito lindo, viu? Deus te abençoe Valeu, meu pince Vem, até a posse Vem, tamo junto Nossa, que princesa lua Alô, alô Alô, alô Oi, Fred, tudo bom? Tudo bom Vamos trabalhar Catinho Bota Quer bater exame de DNA, tem? Você já é uma delícia Ah, não, tô de boa Nossa, tu não me encanta não Tu não me encanta não Tu não me encanta não Que tu vai entrar no rock Tu não me encanta não Ah, não Ah, não Ah, ah, ah Ah, peraí, peraí Agora tu vai entrar no rock Toma Que isso? Que isso? Tu não é acostumado a ganhar nos outros no soco, cachorro Vou te ensinar aqui com quantos pau tu faz uma canoa Peraí Vem Com quantos? Vem cá, chupa, rola Eita Ah, você Ah, desolerto 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 Fui desonesto não, rapaz Deixei que eu levantar Pega Vai, Fred Vai, Fred Vai, Fred Grudou 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 Desvia, porra Desvia, porra Vai, Rosinha Não falou que era bom? Perdeu Não falou que era bom? Vem, porra Vem, caralho Vem cá Vem, ô teu filho Toma Ai, ó Um abraço Eu acabei de pegar no rock, meu irmão Pera, velha Ai, me derrubaram Peraí, caralho Bate numa velha Peraí, caralho O hospital Aí, puta No chão, não No chão Peraí, velha da porra Eita Vambora Peraí, velha da sua cara Peraí, velha da cara dele Peraí, velha da cara dele Pega o menarão 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 Precisa fazer foco Precisa, precisa, precisa Precisa resolver uma teta Me dá um tratamento Já foi, cara Peraí que eu já volto 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 Peraí que eu já volto